Anjo, bom amor, perfeito no meu peito Eu sem você, não sei me ver Então vem, eu conto os dias, quando as horas eu te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Quem sabe canta aí comigo! O segundo João passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você É dia 8 de bairro em Lousane A gente ia ver a galera com a gente lá, vá! Não vou saber me acostumar Sem suas mãos não me acalmar Sem o teu olhar pra me entender Sem o teu carinho, amor, sem você Vem, me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa quem errou O que passou, passou e não fez Daqui a pouquinho, cinco minutinhos Só pra contrariar Eu acho que é Bahia! Ai, 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 ai! Uhul! 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 Até quando te amando ou te querendo Meu coração que é Brasil Então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho amor Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa Quem errou O que passou, passou e não tem Deu quantos dias, quantas horas a te ver Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Obrigado! Eu quero essa transformação do mundo pelo canto Obrigada gente!